Novilã News, resumo de novelas. Haja Coração, capítulo 134. Giovanni tenta fugir do chalé. Camila pede ajuda a Enéas para encontrar Giovanni. Leozinha e a Gilson fazem confusão na feira. Theodora aceita ajudar Rebeca. Dulce sequestra Bia. Carmela é assaltada. Camila encontra documentos sobre a explosão do Grão Bazar. Coração do Grão Bazar.